Oi, minhas bolinhas de chuva! Bora pra mais um vídeo para a honra e toda a glória do nosso Deus! E, minha gente, vocês viram o vlog anterior que foi a comprinha de carne pra o meu mês de outubro, né? Pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanhar direitinho. Eu fui no Atacadista buscar carnes lá, porque pra mim sai mais em conta, tá? Eu já pesquisei bastante em açougue, aquilo e outro, e só me compensa realmente no Atacadista. Eu não comprei arroz e feijão lá no Atacadista, porque eu uso o cartão refeição pra tá me ajudando na compra mensal. E o único lugar que aceita aqui próximo da minha casa é o Mercado Extra. Então, eu deixei pra comprar com o cartãozinho do refeição, aqui no Mercado Extra, que acaba saindo quase o mesmo preço lá do Atacadista, o arroz e o feijão. E óleo, né? E lembrando que depois que eu fizer essa comprinha, aí eu vou aguardar a gente receber, aí caiu o money, pra poder eu conseguir comprar o restante das coisas, que será a compra maior aqui do mês. Depois vem uma compra maior aí, vocês ficam ligadinho, tá? Deixa o sininho de notificação de vocês ligadinho, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E bora lá, minha gente, acompanhar mais um vídeo, tudo para outro, toda a glória do nosso Deus. Prontinho, minha gente, eu estou aqui, descendo a escada, assim, depois subindo, tem o esprego com os pesos. Ele mora no quarto andar, vai me entender, eu aqui mora mais em cima e não tem elevador, a gente sobe tudo no MUC, tudo no MUC. Então é isso, né, gente? Bom, pessoal, já cheguei aqui no mercado, tô olhando aqui o precinho do arroz. Eu sempre começo por aqui, porque é logo pela entrada aqui do mercado. E eu tô vendo aqui, que eu adoro esse arroz aqui, gente, dona Ana, ele tá R$18,99. E deixa eu ver aqui, esse daqui da Qualitat tá R$20,99. Quando vem pra cá, pra parte do tio João, o precinho tá R$26,99. Deixa eu ver, deixa eu ver, só confirmar se é esse aqui, acho que é o Solito. Se for o Solito, porque não tá marcando o nome aqui, gente, ó, R$20,99. Tem esse daqui, que é o Pra Valer, ó. Pra Valer tá saindo R$17,99. Eu levei o mês passado esse daqui, ó, que é o Dona Milu. E ele tá saindo o precinho bom, gente. É uma oferta R$16,99. Eu acho que eu vou tá levando ele mesmo, tá? É ele mesmo que eu vou levar. Vou levar três pacotes desse arroz. E, gente, esse arroz aqui, ele fica bem soltinho. E quando a gente tempera, pega um sabor muito bom. Então, por isso que eu vou tá repetindo e levar ele. Nem tanto por causa que tá R$16,99. Que a diferença do outro que eu gosto é bem pouca. Mas esse daqui ficou muito legal, muito gostoso. E fica bem soltinho, tá? O feijão aqui tá R$7,29 o Camil. R$7,49, gente. Desculpa. É esse daqui, ó. E tem também o Kicaldo, que tá R$7,39. Esse Kicaldo, ele é maravilhoso, né? Mas o precinho dele tá ardido, gente. Então, eu vou olhar esses daqui, ó. Que tem esse daqui. Ah, esse daqui é aqueles que eles são quebradinhos no meio. Bom pra fazer sopinha, esse daqui. É R$5,49. O máximo aqui tá saindo R$6,79. Deixa eu ver aqui, gente. Esse feijão aqui, ó. Que ele é o pra valer, tá vendo? Ó, tá uns grãos bem bonito ele. Eu vou levar esse daqui. Tá R$5,99. Vou levar quatro pacotes. O óleo, meu povo. Meu povo, vamos ver o precinho. R$7,95. Da marca Qualità. E também tem esse aqui, que é o Coca Mar. Que tá R$7,95 também. Vindo pra cá, nós temos aqui, esse daqui é o... Ué? Peraí, gente. Que tem o Qualità junto. Ah, tá. É o Soia. Tá R$7,99. O Lisa tá R$7,99 também, tá? Eu vou levar três desse aqui, tá? Da Qualità, que ele tá mais clarinho. Eu gosto de óleo mais clarinho, assim, ó. Eu falei pra ele ser Fórmula 1, ele foi mesmo. Gente, veja o preço do leite. Olha aqui. O Italaco tava R$4,39. É integral. Eu vou no mais baratinho, gente. Mas aonde que tem mais baratinho, que eu não tô enxergando? R$4,39. Meu Deus. Esse aqui tá R$4,19. Esse aqui R$4,49. O mais em conta aqui é o Dália. Eu vou levar vocês até lá. Peraí. Ó, é esse daqui. Tá vendo? O precinho dele tá R$4,19. E é isso, minha gente. Vamos lá, né? Vou levar uma caixa de leite fechada. Eu estou sem sabonete, gente. Pra aguentar até a compra grande, não vai ter jeito. Então, eu tenho que levar. Eu vou levar três. É, eu vou levar três. Mas eu tô fazendo as continhas aqui, ó. Diego, no celular. Tá vendo? E aí, a gente fica por dentro, né? E aí, a gente vê se dá pra levar mais algum. Prontinho, minha gente. Terminei aqui. Peguei duas pipoquinhas. Dessas daqui, bem grandinhas, ó. Saiu R$3,00 cada um. Porque eu sou apaixonada, gente, por pipoquinha. Dessas docinhas aqui. Aí, agora eu tô indo aqui pra fila. E aí, é rapidinho. Nós já estamos em casa. O valor total foi de R$178,66. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui em casa. E vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como vocês viram, eu peguei aqui, ó. Três latas de óleo. São três litros, né? Vindo pra cá, são três sabonetes. Da marca Palmolive. O arroz, gente. Vou usar esse Dona Milu novamente. Eu ia trazer o Pop pra experimentar. Mas, dessa vez, lá no mercado não tinha. Mas, como eu falei pra vocês. O Dona Milu, eu gostei bastante dele. Ele fica um arroz bem soltinho. Pega bastante sabor. E eu gostei bastante dele. Por isso que eu tô repetindo novamente. O feijão, eu peguei aqui quatro pacotes, tá? Da marca Pra Valer. Tá bem bonito esse feijão. Acredito eu que ele vai ficar bem clarinho. Mas, se não, eu coloco de molho também. Sem problema nenhum. Aí, eu trouxe duas pipoquinhas, como vocês viram. Dessa daqui. E é isso, gente. Essa daqui... Ah, tá. É verdade. E a caixa de leite. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Coloquei aqui em cima da mesa. Tava no chão, que eu esqueci. E uma caixa de leite da Dália. Lembrando que a compra maior eu farei por esses dias. E agora, eu vou colocar uma fotinho do vídeo que foi ontem aqui pra vocês. Que é da comprinha de mistura pro nosso mês de outubro, tá? Compras de carnes. Eu fui no Atacadista, açaí. E eu mostrei todos os preços pra vocês. Se eu achei que teve uma grande diferença do mês passado. Foi bem comentado, bem conversado com vocês no vídeo. Tá bom? Passando a informação do jeitinho que vocês gostam. Pra quem não viu o vídeo, vale a pena assistir, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo. É só vocês clicarem que vai ser direcionado no vídeo. Agora, vamos ver a notinha fiscal, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O dia de hoje, que é 4 do 10 de 2021. Pra vocês verem que eu saí bem tarde de lá, ó. 9 e 20 da noite, né? Porque eu já saí tarde do Atacadista. Aí, cheguei, coloquei as sacolinhas no chão das carnes e já corri pro extra. Aí, vindo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o valor total, ó. R$178,66, tá? Que Jesus Cristo abençoe para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas. E mesmo na dificuldade, minha irmã e meu irmão, nós devemos extrair os melhores sumo. Sabe por quê? Porque é na dificuldade que aprendemos a ser sempre humildes. Sempre gratos a Deus. E assim devemos plantar todos os dias. Porque quando o Senhor tiver que entregar a nossa grande bênção de tudo aquilo que plantamos, iremos colher com humildade e gratidão. Sabendo muito bem de onde nós viemos e aonde Deus nos colocou e nos honrou. Agora vamos edificar a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus? Então bora lá! Em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18, diz assim Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, armargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu e, antes de tudo, pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade e a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio minhas amigas que ele quer. Tchau, meninas!